Em meio ao dinâmico cenário digital de São Paulo, a empresa Uentel se destaca como uma referência no mercado boliviano de e-commerce. Liderado pelo empreendedor boliviano Jacob, a empresa aposta no comércio eletrônico como o futuro presente das transações globais. Sua visão inovadora conecta a cultura e o talento boliviano com o mundo, criando novas oportunidades e fortalecendo laços comerciais. A Uentel é mais do que uma empresa, é um exemplo do impacto transformador da tecnologia no mercado internacional. A seguir, conheça mais desta empresa 100% boliviana no Brasil. Primeiramente, muito obrigado pela entrevista, Antônio especialmente, e ao Grupo Bolívia Cultural. Meu nome é Jacobi Edwin Quispe Carabi. Eu sou boliviano, nasci na cidade de La Paz. Cheguei no Brasil em 2001 e fiz quase toda a minha vida aqui no Brasil. Estudei, colégio, treinou na faculdade, me formei e trabalhei em grandes empresas de tecnologia. Comecei como estagiário, depois cheguei a ser um gerente de contas de uma grande empresa do Canadá. E hoje, trabalho aqui na Uentel, a minha própria empresa. O mercado de tecnologia cresceu bastante. Eu acho que eu posso pegar um pouco dos últimos anos. Acho que foi uma transformação muito grande que aconteceu realmente. Eu acho que todo mundo hoje está sentindo isso. Nós falamos bastante da transformação digital, com o decorrer do tempo, com a chegada da internet, com a chegada de novas tecnologias. Era uma questão de tempo. Tudo isso começaria a entrar muito mais no mercado. Só que depois da pandemia, tudo acelerou. A gente fala que são 30 anos que a gente escalou o que deveria ser o normal. Então, por isso que hoje a gente fala bastante sobre tecnologia em todo quanto lugar. O Brasil realmente é muito competente na área de tecnologia. Aliás, as maiores empresas do mundo têm escritório no Brasil. Especialmente na cidade de São Paulo, onde acontecem grandes eventos como o Gartner, por exemplo. Bem em São Paulo. Na América Latina, as cidades mais fortes que têm esse tipo de evento são São Paulo. Santiago também do Chile, entre outros países. Mas sempre é aqui no Brasil. E o Brasil tem muito potencial, porque o Brasil também exporta software para outros países. Tem bastante escritório de grandes empresas na Berrine, também na Avenida Paulista, que são os lugares, acho que os centros, os polos de tecnologia aqui em São Paulo. A Wendtel, ela nasceu em 2018. O foco da Wendtel, no início, começou para fazer gestão de dispositivos móveis. Oferecer serviços para poder gerenciar dispositivos móveis que hoje todo mundo utiliza. As grandes companhias utilizam. As pequenas e médias também utilizam dispositivos móveis. Aliás, a gente entende que isso vai virar muito mais. Então, esse foi o foco e a visão da Wendtel. Só que hoje o mercado sabe que sempre começa a ter novas tecnologias que vão entrando. E um dos mercados que hoje atua bastante, nós atuamos, é no comércio eletrônico. E a Wendtel oferece serviços de implementação de sistemas de vendas online, como marketplace, lojas virtuais. A Wendtel se especializou em criar projetos de implementação de sistemas, onde a primeira coisa que a gente faz é entender o que o cliente precisa, montar um cronograma do projeto específico para aquele cliente, e a gente faz a implementação, depois a gente faz um treinamento de uso, um suporte técnico muito importante. O comércio eletrônico após a pandemia cresceu de uma forma desproporcional no mundo inteiro. E como está aqui no Brasil? Cresceu muito o mercado de comércio eletrônico no Brasil. Aliás, o Brasil é um dos países que mais compra pela internet. No Brasil, a cifra que eu posso citar de 2023, de 185 bilhões que foi gerado no Brasil, comércio eletrônico, e a fonte é a Asociação Brasileira de Comércio Eletrônico. Em 2019 a gente já falava sobre as vendas online. Eu falava com as pessoas que a transformação digital estava chegando, e que o comércio de varejo também ia ser atingido, que nem aconteceu com o Uber, por exemplo. O Uber chegou, os taxistas não gostavam. Brigavam com o pessoal que trabalhava com o Uber. Essa transformação, que eles tiveram que aceitar de qualquer forma, também estava chegando no comércio eletrônico, só que isso ia ser de forma gradual. Porém, a pandemia, ela forçou. No nosso mercado boliviano, como eu comentei, a gente trabalhou bastante isso, a gente já falava bastante em 2019 sobre as vendas online, só que muitas pessoas não acreditavam. Algumas pessoas, inclusive, tem sempre um pessoal que eram educados, com certeza, as pessoas que eram grossas também, falaram, não, não preciso disso. Depois que aconteceu a pandemia, tudo mudou. Hoje eles mesmos procuram os serviços para poder entrar de forma estruturada. Então, a comunidade em si, que trabalha muito isso aqui na cidade de São Paulo, no centro de São Paulo, que é o Brás, eles foram forçados a começar a utilizar. Porque quem não tinha, na época da pandemia, não conseguia vender. Esperavam uma semana, um mês, para poder voltar tudo, abrir as lojas, isso não aconteceu. Quanto tempo a gente ficou sem vender? Quase dois anos. Muita gente não conseguia abrir o portão. Então, eles começaram a criar Instagram. Quem já tinha, quem já tinha ouvido que era importante ter o Instagram, começou a vender e realmente conseguiu crescer bastante. Então, eles acabam começando a entrar na internet porque são forçados, ou porque alguém falou que está vendendo, porém, não fazem da forma correta e acabam cometendo bastante erros. Por exemplo, você entrou numa conta, como o da Shen, por exemplo. Entrou na Shen. Se você não registrar um produto, em um dia, eles conseguem, eles podem te banhar. Se você começar a vender, por exemplo, na Shopee, e não fazer isso de uma forma estruturada, na hora de você escalar, você pode cometer bastante erros. Pode ser, inclusive, banido da plataforma. E o pessoal que trabalha aqui na Uentel, que a maioria é filho de boliviano, nós trabalhamos, sabemos como fazer isso, temos potencial. Existe a questão do entendimento lógico, que é muito importante. A estruturação dos serviços, nós conseguimos. E o que a gente faz aqui, a gente poderia fazer lá. Nós, da Uentel, temos uma visão nesse sentido. Fazer um dia um escritório lá, em La Paz, ou em Santa Cruz, quando chamamos dos três estados, para poder exportar software daqui. E começar a abraçar os nossos profissionais de lá e dar mais oportunidades. Realmente é uma visão muito grande. Mas temos um roadmap de ideias, que a gente está começando a estruturar com o tempo. Um deles é poder desenvolver software. criar software dentro da Uentel, para poder exportar isso para outros países. Realmente. O sonho também é, e uma coisa que está acontecendo já, é poder abraçar os nossos, como pode dizer, os nossos bolivrasilenos, que nasceram aqui, que queiram ter oportunidades. A gente está começando a abrir bastante espaço, nesse sentido. Claro que seria o ideal ter, de todas as nacionalidades brasileiras também, dentro da Uentel. Isso vai ser um fato. E esse é o nosso sonho, poder criar algo que revolucione, que vai revolucionar. Jacob, a inteligência artificial, a Uentel, está se adequando a essa nova modalidade de produção, que é tendência, e é realidade agora no mundo inteiro? O mercado precisa se adaptar. Os profissionais precisam entender que as ferramentas de inteligência artificial precisam ser estudadas, precisam ser utilizadas. Não adianta pensar só que a inteligência artificial vai acabar com empregos. Isso não é verdade. Podemos gerar mais empregos. Precisamos entender como que ela funciona e poder aplicar. Aliás, na Uentel, a gente utiliza bastante inteligência artificial, para muita coisa. Por quê? Porque são ferramentas que te entregam já, por exemplo, textos estruturados. Conseguimos automatizar processos, e a inteligência artificial está muito envolvida nesse sentido. Aliás, é importante que o profissional de TI, hoje, estude, e serva como utilizar a inteligência artificial, porque, como o Antônio comentou, realmente é algo que vai, vai pegar muito forte. e a gente não está falando já que há vários anos, já vai ser no próximo ano, talvez, que vai entrar com muita força. Precisamos nos preparar. Ela está tão desenvolvida, e realmente, eu fiquei um pouco já abismado, depois de utilizar essa palavra, como que ela consegue criar tantas coisas. Então, a inteligência artificial, ela está criando coisas novas. Então, a gente vai começar a ver esse tipo de coisa de uma forma muito mais comum no nosso dia a dia. Inclusive, a gente pode falar um pouco do metaverso. O metaverso está chegando muito no mercado. Aliás, o metaverso, antes, precisava ser construído por pessoas. Hoje, a inteligência artificial vai entrar muito nesse sentido, e a gente vai começar a entrar, aliás, as gerações atuais já vivem dentro do metaverso, de certa forma. Então, esse desenvolvimento, essa entrada da tecnologia vai entrar com muita força, sim, e a gente precisa se preparar. Nós, da Uintel, já estamos validando algumas tecnologias. Por exemplo, o provador virtual. temos a questão de poder utilizar modelos virtuais, onde você consegue subir a roupa e o próprio sistema vai e veste a pessoa, a modelo. E é tão realista que você pode confundir uma pessoa real com a inteligência artificial. Isso é um ponto. Outro é que, daqui a um tempo, a gente começa a ver bastante lojas virtuais dentro do metaverso. as pessoas vão poder entrar dentro do metaverso e poder fazer uma compra diretamente de lá. E você recebe o produto na tua casa. A gente precisa ser mais inovador. A Uintel tem essa missão de poder criar inovações, só que a Uintel não simplesmente lança qualquer produto. A gente faz uma homologação primeiro para depois implementar no mercado. Porque isso é uma preocupação muito importante que a gente tem que ter para oferecer um bom serviço para os nossos clientes. o nosso propósito nesse sentido é sempre trazer inovações para poder ofertar para o nosso cliente final. Acredito no potencial da nossa gente. Precisamos dar mais oportunidades para as pessoas. Quem trabalha na Uintel sabe que a gente trabalha com processos e deve ser dessa forma. Precisamos estruturar isso e cada profissional que está na Uintel ela entende esse fundamento que é muito importante. A questão de saúde também é muito importante. Aliás, na Uintel a gente faz mensalmente uma bateria de exame por exemplo com o nutricionista que é muito importante. Cuidar com o nosso pessoal porque realmente isso é muito importante. E também poder adequar o trabalho de uma forma mais estruturada para que exista a organização da bandeira desse país. Podem ir progresso. nós entendemos que é importante trazer um pouco de identidade. O 90% dos nossos clientes são bolivianos. Realmente. 90%. Então na maioria daqui somos filhos de bolivianos. então trazemos dentro da Uintel a nossa identidade e sabemos que isso é muito importante. O boliviano ele consegue gerar bastante renda. O boliviano consegue criar e estruturar empresas. Eu acho que ainda estamos no processo de melhorar isso porque precisamos entrar de uma forma mais legalizada. Acho isso muito importante. A questão da, por exemplo, do pagamento dos impostos, a questão do cuidado com os funcionários ela é muito importante pra você ter uma saúde da empresa. Aliás é muito comum ver um boliviano que trabalhar por exemplo na ferinha receber todos os pagamentos no CPF que é errado. Precisamos estruturar isso. O empresário pessoa jurídica é jurídica pessoa física é pessoa física e precisa ter essa questão da separação pra ter uma saúde muito melhor da empresa isso vai garantir que a empresa vai crescer de forma estruturada de uma forma com uma saúde muito melhor pra que possa gerar todos esses resultados. Acho que ainda estamos nesse processo e nós ao Intel eu acredito que a gente tenha feito bastante trabalho nesse sentido porque nós informamos o cliente quando ele vem não é só oferecer um serviço que eu quero vender eu preciso entender o que ele realmente precisa. Você tem um CNPJ? Não, não tem. Então vamos criar um CNPJ vamos começar pelo MEI depois você começa pela microempresa isso vai crescendo de forma gradativa ter uma orientação ela sempre foi fez parte do nosso trabalho e com a tua pergunta sim, temos um potencial muito grande só que ele ainda não está totalmente estruturado e uma das coisas que eu sempre falei e eu acho que eu vou deixar isso claro nessa entrevista é a preocupação com a previdência social o que acontece com um boliviano que já vem contribuindo com seus impostos porque a gente paga impostos em tudo né Antônio então o que acontece com esse boliviano quando ele chegar a ser velho vai ter algum tipo de previdência existe alguma preocupação por algum vereador que falou poxa vamos trazer esse pessoal para poder entregar uma previdência social muitos deles às vezes vão embora para a Bolívia para poder terminar os dias lá porque hoje temos bastante bolivianos que estão aqui muitos deles contribuindo com a sociedade do Brasil e essa preocupação acho que é muito importante e nós como filhos de bolivianos que tem bastante aqui no Brasil precisamos cobrar não só por nós mas por todo o mundo pela comunidade a comunidade é muito importante ela é muito grande somos unidos e desunidos em alguns casos também mas precisamos nos unir nesse sentido vamos olhar fazer um olhar holístico tudo para poder especialmente nos preocupar pelos mais velhos porque o que vai acontecer com eles tem previdência social não tem por que tem e não tem por que não existe regularização é importante quando a gente fala muito do MEI aqui na Uintel por exemplo voltando a esse ponto eu falo bastante sobre os benefícios que você tem quando você começa a contribuir porque é a única forma de você ter uma previdência social se você tiver uma carteira de trabalho você consegue contribuir no INSS e um dia poder receber isso mas nem sempre é assim não tem Legenda Adriana Zanotto